Fala pessoal, beleza? Bom galera, estamos aqui com mais um vídeo do Warzone Mobile Dessa vez agradecer ao nosso amigo aí CLZ que me indicou essa nova atualização que saiu do Warzone Vou deixar o comentário dele fixado aí, vocês entram no canal dele e dão uma força lá, tá ok? Então a gente tá aqui com o nosso Warzone Mobile na HyperOS já renderizando, olha só Como é que tá até bonitinho, né? No comecinho ele ficou com o gráfico bem ruim, mas você deixa paradinho aqui um pouquinho E aí o personagem vai renderizando, tá ok? Tem tutorial mostrando aqui como é que instala o jogo, como é que joga normalmente, como é que puxa atualizações, enfim Tudo você pode fazer aí com o vídeo que eu vou deixar aí embaixo também pra você jogar, tá ok? Vamos iniciar uma partidinha então rápida aqui pra gente Já se inscreva aí no canal, ativa as notificações, capricha no like Torna membro partido de 99 e participa das lives, galera Às 5h30, 6h tem lives todos os dias pra gente conversar A nossa famosa live ao vivo, galera Vocês já viram a primeira live ao vivo? É aqui nesse canal Bora então aqui pra nossa gameplay Mobile Royale Eu nem troquei ali, né? Devia ter trocado ali pra gente jogar Estão vendo um barulhinho meio diferente aqui, ó? É esse cara aqui que tá fazendo esse barulho de ventilador, galera 17 graus que ele tá, no momento, resfriando Tá ok? O bichinho tá no máximo a performance dele porque tá muito quente Opa, vamos diminuir Estamos jogando com o F5 Pro, como vocês viram, mas funciona em todos os dispositivos, galera Não se preocupa que a gente tá falando aqui da HyperOS porque aconteceu o quê? Ficava tudo bugado, galera Tudo, tudo, tudo com a tela preta, tá? E agora tá renderizando O que a gente vai fazer? Eu vou só descer ali, galera Na hora que a gente cair e dar a queda Vou parar num cantinho ali na hora que eu estiver armado, tá? E aí Já ativei aqui, galera, então a nossa opção, né? Do desenvolvedor E vou falar pra vocês como que joga, né? Como é que faz aqui se você não estiver funcionando Primeiro você tem que estar atualizando o aplicativo, tá, galera? No seu tap-tap Então você entra lá no tap-tap Tap-tap, sei lá como é que fala isso Você entra lá e atualiza por lá, tá? Você coloca lá o Airzone Mobile Troquei o modo aqui pra ficar mais legalzinho Agora dessa parte aqui É mais dinâmico, né? Os caras caindo aí, galera, ó Então você troca por lá Atualiza, tá? Tá? Atualiza o seu dispositivo por lá E coloca no VPN da Austrália, galera, tá? Vou mostrar pra vocês Aqui depois, durante o vídeo Como jogar O nosso VPN aqui Eu tô com pouca bala, né? Pegar um pouquinho de bala aqui Senão eu tô lascado, né? Trocar essa pistolinha aqui Rápida Estranho que ninguém caiu aqui, né? Tem um parceiro meu aqui, cara Ele tá aqui embaixo Tá rodando muito bem, né, galera? 60 quadros Esse jogo aqui deu uma melhoradinha Braba, viu? Tá fazendo só de munição, cara Ai, que merda Ai 29 bala Tô precisando de bala, cara Vamos buscar E traz bala pra gente, né? Tá fazendo só de bala Aí sim Então vou mostrar pra vocês No finalzinho do vídeo, né? Como é que A gente joga aí Como é que não acerta ele, cara? Eu tô com uma sniper aqui Atirando com Que isso, cara? Que verdeza minha foi essa? Parceiro meu tá ali, ó Poxa, tem alguém caindo aqui? Opa Tá com a isquinha uma hora aqui, ó Fica safe Aqui é pequenininho, né? Gostosinho de jogar Acho que eu vi um cara ali Boa Os caras estão tudo aí, galera Vamos ver Deixa eu encontrar com eles ali Porque fica mais fácil, né? Tem um radinho aqui Deixa eu jogar meu Acho que eu tenho um ataque aéreo, né? O que o colega meu tá fazendo aqui? Bora, cara Mexe aí Vai tomar um gás na cara, mano Bora Graficamente também melhorou um pouquinho, tá, pessoal? Tinha ficado bem ruimzinho A nova atualização Deu uma corrigida aqui, mas Nada também Nada exorbitante, né? Falar que ficou Top demais Ai, ai Ai, atira nele Pega Pega, pega, pega Quase Os caras aqui Os caras aqui são meio Nossegos, né? Aê Boa Deu certinho Pessoal, então vamos aqui pra nossa VPN, né? Pra gente ver como é que a gente faz E essa aqui foi De boa, né, galera? Os bolts aí não conseguiram Nos vencer Opaque O level da arma E Bom, né? Deu tudo certo, então Jogamos na resolução Na resolução Tudo mais alto, tá? Que liberou ainda Não abriu nenhuma opção Extra Aqui na língua também Não tem nenhuma opção extra E é isso aí, galera Vamos tirar o nosso cooler aqui Olha só como é que o nosso cooler tá Dezessete graus Você vê que o nosso joguinho aqui Tá na trinta e nove Não chegou nem a quarta Chegou a quarenta, né? Mas não ficou Tão alto Ficou bem bacana E a gente usou pra fazer Nesse vídeo aqui Do tutorial do vídeo lá Principal O nosso Incrível Tunnel Beer, né? É isso mesmo Tunnel Beer É isso mesmo A gente tem que usar O VPN aqui da Austrália Você entrou nele Cadastra aí, tá? Na sua VPN Cadastra seu Faz aí a sua conta Do Google Cadastra Procura a Austrália aqui, galera Liga aqui seu VPN, tá? Você tem um tempo Que você pode ficar usando E aí na hora que o jogo Iniciar na tela De load, né? Na hora que ele iniciar aqui E aparecer seu personagem Lá na tela no lobby Aí você vem aqui de novo Vem aqui Pode deixar o joguinho aberto Evidentemente, né? Desliga o seu VPN Ele vai abrir o Tunnel Beer Você vem e desliga aqui A Austrália, né? Pra não gastar aqui também Pro jogo Funcionar Corretamente, ok? Pessoal, então Esse foi o tutorial aqui do Airzone Vou mostrar pra vocês Que agora tá funcionando No nosso HyperOS Tamo junto Um abraço Fica com Deus E valeu!